Galera de Youtube, tudo bom com vocês? Hoje aqui eu vim gravar meus sabonetes parte 2 Então, roda a vinheta, vai! Roda a vinheta, logo, vai! Então galera, agora vamos lá mostrar Mostrar essas caixas aqui de sabonete aqui, ó Aqui é um caixas de sabonete, vou mostrar um dele aqui Pra vocês verem aqui, ó Esse aqui é da Natura aqui, ó Esse aqui é o sabonete Lux, esse aqui dura muito Olha o tamanho do negócio Lux Esse aqui é tipo um monte de junto pregado Em fita, soul Nome Tem umas caixas aqui de sabonete aqui, ó Sabonete desse aqui, ó Um formato de desenho aqui, ó Ó Sabonete Da Natura também Tem uma caixa da Natura Esse aqui é uma caixa diferente da Natura, ó Esse aqui, ó É tipo diferente, sabe? Ó, tem esse aqui Se chama o nome disso aqui de esfoliante E tem outros dois aqui Esse aqui é o puro vegetal Esse aqui é puro vegetal também E os três últimos aqui, ó Esse aqui, ó Que é o Albany suavizante Esse aqui é o Nips Aldeia E esse aqui é o Clássico Farnese Creme de banho Alecrio Hortelã Abonete rico em Óleos Vegetais Então galera Se for o vídeo aí Já deixa o seu like aí, ó Ó Se inscreva no canal Aperte no botão inscrever Pra se inscrever no canal E Ativa aquele sino Lá das notificações Porque aí Você vai ficar Ligado Tudo que sair vídeo no canal Beleza? Se não chegar no seu celular É porque você não ativou o sino Beleza? Ativa lá Tchau